Olha que bacana! Achou bonito? Vem experimentar! Tô aqui no Bar One. Inaugurei recentemente esse bar lindo aqui em Americana. Eu tô aqui com Alexandre pra trazer essa novidade pra você. Sabe por quê, gente? Porque é muito bom falar de coisa boa e aqui na UpTV a gente gosta de trazer tudo que é bom pra você. E eu quero te fazer um convite. Vem conhecer esse bar que é novidade e é muito legal. Tem tanta coisa bacana aqui, Nelê. É verdade. Pra começar tem música ao vivo de quarta a domingo. E o bacana é que sempre assim um estilo diferente, né, Nelê? Exatamente. A gente vai ter vários tipos de música. Senta Anéis Universitários, vamos ter... Tivemos rock, vamos ter rock de novo. Tivemos... vamos ter... pagode, samba, forró. Muito legal! E no domingo tem até karaokê? No domingo temos karaokê. E aí a estrela é você? Exatamente. Agora, gente, para tudo porque dia 14 vai ter um evento muito especial e a gente quer te fazer um convite. Nós também estaremos aqui fazendo a cobertura desse evento e a gente quer você aqui. Vai bombar, vai estar muito legal. E os cinco primeiros, ó, vão ganhar esse drink lindo e gostoso. Deixa eu ver se é gostoso mesmo. Mentira, eu já experimentei. É muito bom. O que tem aqui, Nelê? É bom. É um drink à base de vodka, suco de abacaxi e limoneto. É um drink chamado... Lindo. Lindo e bom. Lagoa Azul. Lagoa Azul. É muito bom. Ó, então dia 14 a gente espera você aqui com esse drink. Os cinco primeiros levam de presente. Passa o endereço pra gente, Nelê. Estamos aqui na rua João Benenstein, número 79, no São Vito, em Americana. Então vem curtir esse bar, o número um de Americana.